Então, economidade dentro do budismo é uma das chaves para você ser uma pessoa sábia, uma pessoa mais feliz, uma pessoa com inteligência emocional e inteligência espiritual mais elevada, entendeu? O que é economidade? Economidade é você se manter sem tantas oscilações. Então, aconteceu uma coisa maravilhosa, você ganhou na loteria, aí você diz, ok, tudo bem, aí sofreu um acidente, perdeu as duas pernas, ok, estou colocando coisas trágicas, pode ser até um câncer, alguma coisa. Ok, ou seja, você não ficar, porque o que é que acontece? As pessoas, e eu estou sempre, quando eu falo das pessoas, eu me boto no meio, porque eu estou aprendendo o tempo todo. Então, as pessoas, o que acontece? Quando acontece alguma coisa de boa, elas entram num processo de euforia absurdo, que elas ficam achando que aquilo ali vai ser a vida toda daquele jeito, e a vida é uma montanhazinha assim, né? Todo dia tem coisa para a gente aprender, todo dia tem um desafio, né? E aí a pessoa entra num estado de euforia que ela, quando ela cai, ela sofre. Então, o que acontece? As pessoas, exatamente, quando elas passam pelos baixos, elas sofrem muito, entram num processo de sofrimento muito grande, elas ficam olhando ali para a dor, elas ficam ali com aquele saco nas costas, entendeu? E só conseguem pensar sobre isso, então veja, veja quando você estiver lavando a louça, hoje, se você lava a louça, eu mesmo lavo a louça aqui em casa, lavo as mamadeiras de maité, né? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu faço o meu café quente, eu preciso estar observando, né? Preciso estar com a mente, quanto mais a minha mente estiver presente, entendeu? Mas eu não evito essas oscilações, porque aí o que é que acontece? Essas oscilações, elas têm a ver com essa mente confusa. Então, você entra num estado de euforia, né? Aconteceu uma... Você precisa celebrar, é muito importante a celebração. Agora, cuidado para não perder o prumo, né? Para entender que tudo vai e tudo faz parte. Então, celebre, celebre, celebre com muito fervor tudo o que for bom que aconteça com você. É exatamente você entrar na compreensão de que, se está muito bom, pode até melhorar. Tudo pode melhorar, né? Se está muito ruim, também pode melhorar. Então, e entender que os aprendizados da vida, eles vêm através de desafios. Então, os desafios, você precisa agradecer para os desafios também. Porque quanto menos oscilação, mais você está, digamos assim, sem o das suas emoções.